Até hoje do meu carnaval, com muito orgulho, carrego a taça e pego pra borboleta em um bolo especial. Vou colocar seu nome na praça, até hoje do meu carnaval, com muito orgulho, carrego a taça e pego pra borboleta em um bolo especial. Do céu colorido, azul e pedido, o branco das mulheres, a data da paz, visão bebejante, bolita vacina, paixão princesinha, e amo demais. Do ano no tempo, que não terá, a luz e a corada é pra voltar, lá dos tentadores, realizações, já faz o povo assumindo as decisões, na praça e com Deus. Do ano no tempo, que não terá, a luz e a corada é pra voltar, lá dos tentadores, realizações, já faz o povo assumindo as decisões, já faz o povo assumindo as decisões, já faz o povo assumindo as decisões, já faz o povo assumindo as decisões. Do ano no tempo, que não terá, a luz e a corada é pra voltar, lá dos tentadores, realizações, já faz o povo assumindo as decisões. Do ano no tempo, que não terá, a luz e a corada é pra voltar, lá dos tentadores, realizações. Do ano no tempo, que não terá, a luz e a corada é pra voltar, lá dos tentadores, realizações, já faz o povo assumindo as decisões.